Vocês são uma dupla de agentes que trabalhou junto durante bastante tempo. Vocês já são relativamente experientes no paranormal e no combate. Vocês fizeram uma investigação que trouxe vocês até aqui. Este frigorífico cheio de rituais, elementos, símbolos que remetem ao elemento de sangue. Vocês se veem nesse freezer, basicamente, bastante frio, com vários corpos de humanos mesmo. Geralmente você espera outros tipos de carne no frigorífico e você vê corpos humanos. Você sabe, você sente que este lugar não tem uma aura muito boa. E você se depara com uma outra dupla. Esses dois indivíduos estranhos. Realmente você conhece pessoas que estão metidas no paranormal. Civis não andam com tatuagens ritualísticas ou equipamentos pesados. Vocês imediatamente ligam um botãozinho de ameaça no fundo da cabeça de vocês. Vocês sabem o que o seu parceiro está pensando. Vocês sabem que ele está pronto para lutar. Vocês correm e se posicionam atrás dessas barricadas. E a tensão aumenta. Ninguém deu um tiro ainda. Mas você sabe que o primeiro pode fazer toda a diferença. Então sem esperar com que o outro faça a primeira ação, você decide agir primeiro. Você engole a seco, olha para o seu amigo de um lado e você toma a sua primeira ação. Por favor, façam um teste de iniciativa a todos vocês. Pode rolar no Rolagens Arena. Só um D20. Manda ver. Preocupante isso aí. Ô desvantagem. Maldito. Pera. O que? Não somou o 12 no meu. 7. Ah não, somou sim, somou sim. Nossa, eu só tirei muito baixo mesmo. Tá. Tudo bem, tudo bem. Kafka. 7. 7. Eu tirei 9. Caramba, você tem agilidade negativa? Tem. E o LG, como é que a gente faz? É isso, eu posso falar para ele? Ele é só... Ele tem negativa também. Pode rolar. Ele tem iniciativa, tem nada? Tem. Mais 5. 18, não, 7, né? 7. Isso. Kafka e... Calma aqui, faltou o Jerry. Qual agilidade de vocês, os dois são 0? É. Pegou isso aí. Por favor, façam de novo o teste. Calma, qual que é o bônus de iniciativa de vocês? Mais 5? Não, o... O Nardo tem mais 5, o Nardo vai na frente. Isso. Se puder deixar o Kevin por último, que é o tempo... Talvez seja o tempo dele já voltar. Beleza. Calma. Ele pode atrasar dele. Uh! Eu já quero atrasar a minha ação para depois do Kafka. Calma, calma, calma. É, desculpa. O Jerry é o Nardo. Eu estou confundindo as coisas aqui. Isso. E daí... O Kevin ficou por último, então. Correto? Isso, o Kevin ficou por último. Tá. Ficou o Jerry com 26, correto? Depois Marco com 7 e Kevin com 7 também. Tem. É isso aí. É. Por favor, Jerry. Qual é a sua ação? Mano, o Jerry, ele olha assim para os lados, vê onde é que eles estão, vê o negócio de sangue. Aí ele abre um puta sorrisão assim. Ele fala... Vamos, caralho! Ele tira uma bazuca dentro do bolso dele e ele vai dar uma bazucada neles dois. Eu vou mirar no ocultista. Calma. Isso é perigoso. Eu vou mirar no ocultista. Você parece ser um ocultista. Eu não... Eu pareço. Eu tenho... Eu estou de manto todo preto. Ai, então não tem nem como. Nem tem como. Beleza. Não tem como esconder. Ocultista não vai ter vez nenhum, filho. Vamos lá. Eu vou gastar 3 de PE para fazer o meu ataque especial e eu vou aumentar mais 10 para acertar. Meu Deus. Vai vir só um? Eu vou botar... Eu posso trocar? Pode, você não fez ainda. Eu vou botar mais 10 no dano, então. Porque o ocultista não deve ter muita defesa. Tá. Eu vou pedir para vocês não fazerem... Vocês podem fazer metagame sozinho, né? Processando a sua lógica de ação. Mas não fazer metagame um com o outro. Tá bom? Sim, sim. Fechou, fechou. Hoje é literalmente bomba. Eu não pensava que ia ter um maluco que ia... O ocultista ficou com o Kafka, Marco? Qual? Eu sou o Kafka. Kafka, o que você faz de reação? Você só pode esquivar, né? Ou você tem alguma outra coisa para usar? Eu só tenho esquiva. Maravilha. Que no caso é mais 5. É 15 no total. Porque eu tenho 10. Beleza. Você não precisa falar. Se ele atacar, você fala se passou ou não passou, tá? Manda o teste de ataque, hein? Certo. São 5D20 mais 5. Como você tá maluco. Uh, 19, 24. Você acertou. Quase que tem. Eu vou dar uma olhada aqui. Tá. Raio de 3, mestre. Não vai pegar vocês, graças a Deus. Manda o teste de reflexo. Irmão, olha aí. Marco, qual que é o seu teste de reflexo? No caso... No caso... B20 mais 5. Não, mas rola aí o reflexo. Minha DT, ela é... Ah, não precisa falar, né? É o Marco, não. É o... Não, jogou no Kafka, fica o Marco. Tem que rolar isso aí. Então me chama aqui, rapidão. Qual que é a sua DT? 20. Eu tenho 5 de agilidade, nível 5 e 10 de... Tá. No caso, então, ele não passou. Todos vão tomar o dano cheio. São 8 da 10. Ou, 10 da 8. 10 da 8. Fala o dano. É isso. Bazuquinha tá combo, filho. Ai, meu Deus do céu. Cara. E lá vamos nós. Foi a rolagem aí? Foi, ele tá bugando o bot. Só peraí. Aí. 59 de dano. 52 da 29 de dano. 29 de dano nos dois, correto? Ou quem você mirou toma mais? Não, nos dois, é. Tá, é a única pessoa que não tem o teste de refleto, no caso. Beleza. Não, dividi pela metade esse dano. Não, já é pela metade. Já é pela metade, filho. Beleza. Ok, 29 de dano. Aí, seguinte. Eu vou usar... Eu tenho duas ações de movimento, porque eu tenho uma iniciativa aprimorada. Então, eu vou usar uma delas pra recarregar. E até onde eu consigo chegar, indo pra esquerda e pra cima. Calma. Você já gastou a situação de movimento sacando a bazuca. Ah, verdade. Então eu vou só recarregar e ficar parado. Tá de boa. Beleza. Você recarregou a bazuca, então. Fechou. Aí. Bora, caralho! Vamos! Ok. Marco, agora é você. Você viu esse ser tirando uma bazuca, nem sabe como ou da onde, saindo do cover e explodindo vocês dois. O que é que você faz? Eu tô vivo. Sou eu agora? É você. Literalmente, um cabo um. Ok. Eu fico muito confuso. E... Eu só me levanto. Eu vejo o meu amigo caído no chão. Ele morreu, né? Não. Ele tá vivo. Não. Tá vivo? Tá vivo. Ah, não. Peraí. Já passou a vez dele? Ah, é você agora? Não, eu adiei minha vez pra vez dele. Ah, tá. Calma. Marco adiou a vez pra vez do... É, eu já deixei falar isso no primeiro. Do Kafka. Ah, sim, sim. Ele falou isso. Beleza. Você pode fazer isso só agora, no caso, né? Agora tá valendo. É, então. Kafka é você. Eu vou me afastando, assim, mas por enquanto... Deixa eu ver quanto que é, 9 metros? São 6 quadrados. E na diagonal são 2. Conta como 2. É. Então é mais ou menos pra aqui? Você tava aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. Se quiser. Ah, tá. Ai, pera. Deixa eu mover aqui. Escolhi as coisas pra mim. Não tem problema, não. Deixa eu mover. Então você tava aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malditos. Eu... Da minha bandoleira... Eu tiro vários cristais negros, assim. E... Eles começam a brilhar, assim, em roxo. Uma névoa vai direto pro... Pro... Pro Marcos. E ele tá com... E eu vou lançar velocidade mortal nele. Meu Deus. Calma, pro Marco ou pro cara ficar? Não, eu vou... Pro Marco. Pera, eu puxei o token dele errado. Olha, tá. Que susto, mano. Não, então... Puxei o token errado. Um pra cima aqui. Um pra cima aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É isso aí. Então você buffou o Marco com velocidade mortal. É... De cento, né? Ah, não. Não consigo. É que tem uma coisa. Ele só pode até... É... Cinco. E velocidade mortal de cento é seis. Mas depende. Qual que é a origem dele. É... Não. É seis mesmo. É isso aí. É... Porque a rola já passou. Mas a gente já gastou três P pra dar mais dez de dano. Então seria mais cinco em cada. Ah, por acaso. Qual foi o dano pela metade? Tá ligado? Qual foi o dano pela metade? Foi... Vinte e nove. Vinte e nove? Tá certo. Uhum. Hum... Teria que aumentar mais cinco agora, né? Mas foi. Rolagens passadas. Tranquilo, tranquilo. É, então. Cadê? Procuradora... Pera, vinte e cinco. Vinte e nove. Pera, por que vinte e nove? Por que ele tirou cinquenta e nove e dividido no meio, foi isso. Engraçado, né? Engraçado. Não é o custo mais quinze. Por quê? Falando certo, pau. O custo paranormal subiu pra vinte, se não me engano. Não, não. Continua quinze. Continua quinze? Continua quinze, pelo que eu lembre. Ou mudou, 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 mudou. É, a DT é vinte e três. Três, então. Desculpa, mas você não passou. Você tomou três de sanidade, é... Full. Verma. Tá bom? Ups. É três do elo. Agora é minha vez. Caralho, deixa eu só parar. É... É um de sanidade permanente, você perdeu só. Mais três pro ponto do ritual. Beleza. Marco, você está com... É... Bufado com velocidade mortal. Eu fico muito confuso e eu falo... Que porra é essa? Eu... Com velocidade mortal... É... Minha alteração de movimento. Eu, instanteiramente, com reflexo... Invoco duas lâminas no meu braço. São lâminas, tipo... De sangue. É... Ok? Isso foi uma situação de movimento. Eu quero me mover... Eu só posso mover nove metros, né? Até onde eu conseguiria ir. Até perto deles. Perto deles? Tá. Você consegue passar a barricada... Com o dobro de deslocamento... Depois de ser na normal. Se eu fosse dar... Ó... Cruzar ela... Seriam dois quadrados. Ao invés de um só. Tá? Sim. E daí depois você conta seis normal. Então... Dois... Três... Quatro... Cinco... E daí seis... Você pararia no meio. Mas você consegue atacar por cima da barricada... Porque ela não é muito alta. Tá bom. Então eu pulo sobre a barricada... E saio correndo na direção dele. Pulo na barricada e eu quero atacar o... Qual parece mais ocultista daí? Ah, certamente o... O Kevin. O Kevin, ele tá todo cheio de tatuagem, assim. Ele é todo... Todo mais esperadão, assim. Com certeza ele. Tá, então eu vou atacar o... O Kevin. Beleza. É... Não, fala depois... Eu tô em cima da barreira? Você tá... É... Contra... De um lado a barreira, ele tá do outro. Mas você consegue se atacar. Ah, tá. É... Ele tá com... É cobertura? Não. Não conto pra corpo a corpo. Só pra distância. Eu... Eu vou usar ataque especial... É... No dano. No dano? Ataque especial... É. Ah, eu gastei 2 PE por acaso pra fazer aquilo. E agora eu vou usar ataque... Ataque especial e 3 PE. Pra dar mais 10. Aham. Beleza. Ok. Amassa. 3 de 20, mas... Calma aí, Kevin, você quer fazer alguma coisa? É. Pera aí, pera aí. Pergunta pro Kevin. O Kevin, ele vai... Ele vai desviar. Ele vai desviar só. Parece que vai. Tá. Se ele passar a defesa, você avisa. Tá. Hum. É... Isso aqui. Eu esqueci de acionar o asterisco. Passou. 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 21, né? Ele passou ou eu passei? Ou acertei? Não, você acertou. Você acertou. Ah, acertei. Então, são 1 de 12 mais 3. Ok. 1 de 12. 7. 7. Dá 3. Ah, mais 10. Também tem mais 10. Mais 10. Então é 17, fica... 8, né? Ou é 9. 8. 8. 8 de dano. 8 de dano no Kevin. 7. Beleza. Fechou. Beleza. Agora é ele, né? Ah... É o Kevin, sim. Certo. A gente tinha combinado o que a gente ia fazer antes. Eu posso fazer por ele? Pode, pode. Tá. Ele toma, assim, a facada da negócio de sangue. E você vê um sorriso abrindo a cara dele. Não faz o menor sentido. Eles dois, eles parecem que estão se divertindo muito com aquilo ali. Ele vai tirar de dentro de um bolso que ele tem, umas tripas. Uma parada que parece fresca demais pra uma parada que foi do nada, assim, sabe? Uhum. Ele vai espremer as tripas, encostar no Marco e vai usar a descarnar. Ok. Teste de fortitude, correto? Fortitude parcial, isso aí. Manda ver. Qual que é a sua DT, Kevin? A DT do Kevin é 20. 20. Manda ver, Marco. 3D20 mais 5. É, o primeiro de descarnar é 2, não é? É um custo 3, ok. Faz o custo paranormal pro Kevin, por favor. DT 23. Você só me lembra como é que é exatamente, porque eu não tenho a ficha dele. Tipo, eu tenho a ficha dele, mas eu não lembro certinho. É, eu falei. Eu falei. 20, você falou. Tá, você vai tomar o dano cheio, eu acho que tem mais a condição. Pro Kevin, seria ocultismo. São 3D20 mais, ele tem ocultismo? Mais 10. Pra ver se ele passa, dá 23. Mais 10. Ele tirou 21. Ele não passou. Ok, ele vai tomar um ponto. Não vai tomar um ponto, não. Ele não vai, falhou. Ele só vai tomar a sanidade. Certo. Beleza, agora rola o dano, né? Rola o dano. São 6D8 de dano. Deu 21. 21 dá 10 pra cima do Marco. Tem condição de escarnar? Não lembro. Tem. Eu vou só pegar aqui no livro. Se falhar, dois... Opa, peraí. E fica com hemorragia severa. Tá bom? Agora, no início de cada turno, Marco, você tem que fazer um teste fortitude. Se você falhar, você sofre mais 2D8 de sangue. Se você passar dois turnos seguidos, você estanca a hemorragia. Ok, ok. Beleza? Se você tivesse passado, você não ficaria com hemorragia. Só o voando tá aqui pra você lembrar disso. Você não vai tomar esse dano agora. Você vai tomar só o 10 inicial. Beleza? Aham. Depois do Kevin, é o Jerry novamente. Ok. Ele tá com exatamente o mesmo sorriso que ele tava desde que começou isso tudo. E eu quero saber se eu tô no alcance médio do ocultista. Do ocultista. Vamos ver. Super long e extremo. Você não está. Por pouquinho. Eu consigo chegar? Consegue. Certo. Então, eu vou chegar aí com esse médio e vou dar outra bazucada nele. É isso. Beleza. Pra onde você quer andar? Eu vou andar na direção, meio que cruzando a cobertura assim. Indo pro lado do Marco. Beleza. Você vai cruzar, então. 2. 3, 4, 5 e 6. Vamos supor aqui. Beleza. Tá em médio? Tá em médio. Vamos nessa. Vamos lá. Vocês não estão vendo o Alberno? Desculpa. Eu tô vendo. Vai que eu andei errado com o seu personagem aí. Você me avisa alguma coisa. Não, eu tô tranquilo. Beleza. O Kafka vai fazer alguma coisa? Vai esquivar? Eu vou ter que esquivar, né? Beleza. Agora eu vou usar de novo 3 PE pra botar mais 10 no dano e eu vou lembrar do dano dessa vez. Vai lembrar do dano dessa vez. Perfeito. Vamos lá ver. 5 a gente tem que dê 20 mais... 1, 2, 3, eu acho. Puntaria 5. 19, pega. Ele acertou. 19, pega. Morreu. Acho que ele morreu já. Acertou. Rola o dano. 10 de 8 mais 10. 52. 52 estaria em torno de 25. E o cara fica... Eu fui de base. Quer descrever como é que você... Dá uma deitada? Irmão, eu saio voando em chama. O sombra é o caipo. Jerry, descreve esse ataque pra gente. Mano, o Jerry, ele passa por cima com a bazuca assim, meio desajeitado assim. Ele vai andando e ele fala... Ah, filhão. Você tá fudindo na minha mão. Você tá fudindo, porra. E ele dá um tiro assim em êxtase, sabe? Beleza. Foi, Jerry. Fechou. Agora é o Kafka, na sua primeira rodada morrendo. Agora é o Marco. Faça um teste fortitude, Marco. Você está com hemorragia. Tá. 3D 20 mais 5. Uts, 18. Se você não passou, você vai tomar 2D8 pela metade, 13. Tá. Você tomou 6 de dano. Uhum. E você ainda tá com hemorragia. Agora você pode agir normalmente. Ok. Eu tô meio sem A agora, por causa que eu tive que sair correndo pra jogar o lixo fora. Que o lixo do nada apareceu aqui. Então eu não vou... Mas o personagem dá um grito de ódio. É... Por causa que o Kafka morreu. Grita, hein? Porra. Eu não tenho um ar pra isso, não. Tô brincando, tô brincando. Bora ver, bora ver. E eu vou partir pra cima do Jerry. Ele tá louco de ódio agora. Ele não tá pensando direito. Ah, então vamo, então. Então você volta com o Jerry. Eu vou chegar com o Kafka com o Jerry. E eu vou fazer... O meu jogo. Eu vou atacar... Ele. Com a minha... Com a minha... Com a minha... Minha hacha. É uma hacha, por acaso. Ok. E eu vou adicionar... Mais 10... No ataque. No ataque. Beleza. Fechou, eu vou esquivar. 3P, vai esquivar. Faz o... 31. 31 acerta. Rolo, dando pra cima do Jerry. São 1d12... É, peraí. É, 16, né? Crítico, não. 1d12... Mais 3... Não foi. Ah! Calma que ele vai. Peraí. Peraí que eu coloquei 1d12. Mas não era 1d12? Ah, foi depois. Ah, é. Vai considerar qual rodada? Contou a primeira. Tá bom, a primeira é oito. Quase dano, peraí. E eu vou usar... Eu vou usar 2 de P. Para usar a habilidade da minha arma vibrante. Ação extra. E vou dar outro ataque. Mas antes eu vou... Eu vou atacar com a garra. Nele. Beleza. Atacar com a garra gasta P, ou não? Você gastou fazendo ela? Gasta, gasta. Gasta. Acho que gasta... 2 de P. Vou gastar 4. É, ok. 3d20... Mais... É, 1p para fazer o ataque. Tá? Você não consegue fazer tudo isso. Você gastou 3p para fazer o negócio. Você pode usar ou vibrante ou agarra. É, eu vou usar o vibrante. Vale a pena. Então eu vou usar só o vibrante. 2p no vibrante. 3d20... 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 2d20... Vai dar de a barreira. No lugar. Perfeito. Não vai... Kevin, é você. Certo. É... O Kevin... Ele tá ainda dando risada junto comigo... Junto com o... Com o Jerry assim. Ele vai... Passar por cima da... Da barreira. Vai encostar no... No Marco. E vai dar outro... 2, 3... Outro descarnar. Outro descarnar. Dt20... Forstude. Marco. Beleza. Ahn... Rolagem, arena. Ahn... 3... Hashtag D20... Mais 5... 20... 20 máximo. Tirei dado... É 20... É, passou, passou. Dt... A Dt20. Você passou... 20 natural. Vai tomar dano... Metade da metade. Rola o dano, Kevin. E você... Certo. Não, não ia tomar outra condição. O dano... Eu rolo normal, mas ele toma metade, né? Eu rolo realmente 6d8. Isso. Tá. Você gastou 3p. Depois faz um custo do paranormal. Dt20 e 3. Certo. Vai dar outra vez, né? Isso. 31 vai dar 15. 15 vai dar 7. São 7 de dano. Beleza? 7 de dano? Beleza. Isso. Ok, agora é a vez do Jerry, né? Calma aí, vamos ver só o que é que usa do paranormal. São 4d20... Acho que 3d20 dele. 3d20 mais 10. É int? Ah, foi mal. É int. Mais 10. 29. Passou, você está safe. Jerry, é você. O Jerry, ele vira assim pro Marco, olhando pra cara dele... Ah, é? Então vamos. O Jerry, ele vai largar a bazuca no chão. Ele vai tirar o Nunchaku do bolso. E ele vai atacar corpo a corpo normal com o Marco. Eu vou bloquear. Fechou. Eu vou gastar 3p. pra dar mais... Pra no ataque. Tá. Teste... Teste de ataque. Não é o dano. Correto? Certo. Fechou. E... E... Caralho. Mano é ele. 5. A gente tem que ter 20. Mas é luta, né? Então não tem bônus. Mais 15 do... Mais 10 do... Do ataque especial. Isso. Botou o D. Não, botei o D. 24. 24... Acerta. Acerta? Beleza. Acerta. E... Primeiro, ó. Explicando como funciona a RD. O RD vem primeiro. E depois a metade do dano. Tá bom? Fechou. Sim. É bem pouquinho o dano do... Mano é ver. Sim. Eu não tomo dano. Beleza. O Jared saca-se do Chaco. Ele faz mó pose de ninja assim. Gastando o Marco. Aí ele vai lá e dá uns tapinhas no Chaco. No peito dele assim. E você vê que ele não se move. Deixa eu só botar a nossa querida. Qual que é o nome da sua bazuca? Carla. Carla? Carlinha. Tem desenhadinho ela. Ela... No ladinho dela assim. Carla. Beleza. Essa é a Carla. Você consegue ver uma puta de uma bazuca no chão. Do lado do Jerry. Escrito Carla. Beleza. Que está descarregada, inclusive. Me dá só pra deixar bem claro. É... É, você não viu ele carregando em nenhum momento de volta. Você pode perceber isso. Ok. Depois do Jerry, é o Kafka na sua segunda rodada morrendo. E agora é o Marco com hemorragia que você precisa fazer um teste de fortitude. Tem. Três... 21, passei. Você passou. Eu não lembro se você evita o dano nessa ou se você evita se você passar duas vezes. Deixa eu ver. Cheque. Se passar no STS-2A, é estancado. Não, acho que você vai sofrer o dano igual. Você só vai estancar na próxima. Mas você passou um. Beleza? Então, 2D8. Você vai tomar metade disso que é quatro. Tá bom? Beleza. Perfeito. Agora pode agir normalmente. Ok. Com a minha acha, eu vou atacar o Jerry de novo. Eu tô brutal agora. Eu não tô nem aí. Eu nem percebi que o... Que o Kafka tá... O Kafka não. O... O nome do menino aí. Kevin. O Kevin tá atrás de mim. Só tô focado no Jerry. E eu vou dar uma machadada nele. Beleza. Chama. Eu vou desviar. Você vai usar alguma coisa, Marco? Não. Ok. Desvio puro. Errei. Acerta? Não. Não acerta nem um pouquinho. Não acerta. Você quer fazer uma... Eu vou usar. Eu vou usar a minha... Eu vou usar o negócio vibrante lá. Beleza. 2P vibrante. É. Eu... Eu vou usar ataque especial pra ganhar mais 10 no ataque. Mais 10 no ataque, mais 3P. Beleza. Nada bem. Ahn... Ahn... 33. Acerta bastante, 33. Ok. 18 é crítico? Ok. 18 não. Não é crítico, não. Ok. Ahn. Ok. Agora eu vou... É... O dano é um... 10 de dano, 5. 10 de dano, Jerry's toma 5 de dano. Escreve esse ataque pra gente. Eu pego a minha hacha. Eu sei que ele dá essa... Essa... Ele usou num chaco pra bater no meu peito. Eu dou um grito e dou uma machadada no pé dele. Perfeito. Ai, caralho. Porra. Vai se fuder, caralho. Ok. Perfeito. Depois do Marco, é o Kevin. O Kevin vai, surpreendentemente, dar outro descarnar no... No Marco. Mais um descarnar. Mais um descarnar. Vamos nessa. Ok. É... 3, 2, 1, 2, 1, 5. Ahn... 23. 23 passa. A DT é 20. Ok. Pô, metade da metade. Eu não tô sangrando, então. Não, a DT você tem que... A hemorragia você tem que passar depois. É, é. Não, mas eu já passei a primeira hemorragia. A primeira... Você tem que passar duas vezes seguidas. Então, se você começar o próximo turno e passar de novo, você não toma mais dano nem nada. Você só estancou. Ah, sim, sim. Beleza? Dá o dano e você vai tomar metade da metade. Essa aí foi Fortitude, né? Que você rolou? Rolei, rolei Fortitude. Tá. Deixa eu... São 6, D8. 33. 33. Acho que vai ser o mesmo tipo de dano. Dá... 15, dá 16, 16, dá 8. 8 de dano? Isso. Ok. Você percebe que agora o Marco tá começando a se incomodar. Ele olha pra você, Kevin. Você vê que o Kevin, ele tá só, tipo, tocando assim, só com o indicador no Marco e ele tá abrindo as feridas, assim. Ok. Ok. Depois do Kevin, é... Ah tá, faltou os P. 3P pro Kevin, custo do paranormal. Vai fazendo custo do paranormal e depois já pensa no seu ataque. Bom, é você, né? Então custo do paranormal e depois pensa no seu ataque. Eu vou bater com o Nunchaku, eu vou bater com o Nunchaku, eu vou bater com o Nunchaku de novo. Isso. Eu vou bloquear. 3D20 mais 10 pra mim, por favor. Pro Kevin. 3D20 mais 10... Tirei 29. Beleza. Joga normal, hein. Certo. Agora o meu ataque, né? Isso. Eu vou gastar 3PE, vou botar 5 no dano, 5 no acerto. 5 no dano, 5 no acerto. 3PE. Beleza. 5 no dano, 5. Hashtag D20. Critei. 20. Por Paul. Não. Ok. Eu, obviamente, bloqueei. Tá. Então, o crit do Nunchaku é vezes 2 mesmo. Então, são só 2D8 mais 5. Ok. 16. 16? Quanto você tem de bloqueio? Eu tenho oito. Não tomo dano. De novo, eu tô só batendinho assim na sua... E você, eu tomo 4. Tomo 4, eu tomo 4. Toma dano, toma 4. É, verdade. Marco, escreve como tá o seu personagem pra mim. Ele tá todo fodido. Tipo, vocês viram que ele tinha várias cicatrizes antes. Mas agora ele tá completamente carne-viva agora. Ele tá quase com carne-viva, na verdade. Eu preciso que você mande pra mim o quanto de vida você tá. Porque pra mim tá diferente aqui. Então, eu tô com oito de vida. Eu contei o quanto eu contei aqui. Meu, pra mim você tá zerado agora. Hum. Qual foi os danos aqui, o dano? Foi vinte e nove da bazuca. Sim. Que virou quanto? Não, foi vinte e nove. Foi vinte e nove. Já foi diminuído. Ah tá, vinte e nove. Isso agora é retornar nos descarnar da vida? Peraí. O anterior foi oito no descarnar? É isso? Foi oito no descarnar. Depois mais sete no descarnar. É... Cinco do nunchaku. Agora mais quatro. Peraí, cinco do nunchaku? É, ele tinha... Não, ou você que deu cinco desamendor. Eu reduzi, eu reduzi. O que? O cinco? Reduzi pra zero. É, eu reduzi pra zero. Ah não, aquele no nunchaku não deu mesmo, é verdade. Sete mais oito. Mais quatro. Falta coisa aí. A bazucada não foi em você. Tinha tomado uma hemorragia, um descarnar cheio. Que foi acho que uns quinze de dano a mais. Por aí. E... É, eu fiquei com sete fazendo toda essa conta. Pô, pra mim está com sessenta e... Está com três aqui na real. Foi vinte e nove, mais sete, mais oito, mais quatro agora, mais quinze. Deu sessenta e três. Ah, então estou com três de vida. Exato. Ah, tudo bem. Então deixa eu reduzir aqui. Ok. Oxi. Ok, agora eu vejo quem? É... Foi o Jerry, correto? Isso. Beleza. É o Kafka na sua terceira rodada morrendo. Kafka. O que você está pensando nessa hora da sua morte? Cara, era algo que ele realmente não esperava que fosse acontecer. Principalmente que ele era bastante arrogante quanto ao seu poder. Até demais. E... Nossa, o que vai acontecer com o Marcos se eu conhecê-lo desde que minha barbinha era bem pequenininha? Não foi muito bem pequenininha em si, é isso. Ele está, tipo, impressionado. Perfeito. Manda um D10 para a gente, por favor. D10. Aqui, ó. D10 da salvação. D10. Ok. Marco, o que você está sentindo é a luz da vida fugindo dos olhos do Kafka. Você está olhando para o Jerry, você está vendo que o seu amigo estava agonizando e ele parou. E você sabe que quando ele para, não é bom. Isso te traz um ódio tão grande. Você já estava puto antes. Agora você está mais. O que acontece é que você ganha mais 2 de força até o final da cena. E nesse próximo turno você tem uma ação padrão adicional. Ô, Magar. Tá bom, eu vou tentar o máximo agora matar esses merda. E é você. O que é que você faz? Você pode reagir a isso e você precisa fazer um teste de fortitude primeiro. Ah, sim. É, eu provavelmente, se eu não passar, eu vou morrer agora. 3, 20, mais 5. É, eu não passei. É, eu acho que eu morri agora. Você não passou. Você vai tomar 2 de 8 de sangue. Easy game. Você tomou 3 de vida, que é exatamente o que você precisava para morrer. Ah, triste. O que você está pensando agora, Marcos? Você caiu morrendo. Eu estava cheio de ódio. Por alguns momentos, eu senti todo o ódio sumir de mim. Mas não foi só sumindo, só o ódio. Tudo foi sumindo. Eu fui ficando vazio por dentro. Então eu fecho meus olhos e eu sei que eu não vou acordar de novo. O Marcos encontrou a paz, finalmente? Olha a pergunta. O Marcos encontrou a paz, finalmente? É, ele encontrou a paz. Ok. Mas essa paz é meio estranha. Ela é mais um vazio do que paz mesmo. De verdade. Perfeito. Jerry e Kevin, vocês têm uma pessoa na frente de vocês, caída, agonizando e morrendo. O que é que vocês fazem? O Jerry, ele, em momento nenhum, parou de dar risada, assim. Ele estava muito em êxtase, assim. Aí quando ele vê que acabou, ele fica... Porra. Aí ele fica meio desanimado, assim. Ele senta do lado da cobertura e fica parado. E o Kevin vai do lado dele, assim. Ele fica meio desapontado, que a ação acabou. Perfeito. Vocês se atentam aos seus ferimentos, às suas próprias ações. Vocês deixam apenas os corpos na arena, as suas próprias restantes segundos de vida. E vocês veem, finalmente, o Marco para de agonizar e se debater. E ele morre, finalmente. E essas duas pessoas, essa dupla, que vocês consideraram inimigos, finalmente são derrotados. E vocês podem seguir a investigação normalmente. Fim da arena. Ô, macar. Pô, bicho. Eu sabia. Os parabéns para os dois. Porque, meu Deus, o co-rof, foi isso. A gente estava falando sobre isso antes de começar, tá ligado? Que a ideia era, tipo... Eu tinha três foguetes, tá ligado? Um teste errado que eu fizesse ali, eu ia perder na hora, entendeu? Enfim... Foi maluquíssimo. Bazuca é uma arma incrível. E isso. Não, tipo, para a companhia, eu não acho assim demais. Porque, pô... Gastar isso em uma missão, vai acabar... Dois monstros ali. É isso. E também tem um colateral. Os seus amigos, né? É isso. Se tiver alguém corpo a corpo aliado seu, você perde a arma. Ah, assim, mas, tipo, pô... O hotel cultista. E os caralho... Não, mas eu sinto de uma coisa. Eu acho que ainda dava para ganhar. No momento em que acabou a tua munição, a defesa do coisa até... Do... Do Marcos, ele tancava teu ninja. Se ele fosse destruir os componentes toalísticos do... Qual que é o outro? O Kevin. O Kevin, cara. Eu acho que ia ter facilitado muito mais a luta em si. Porque devia ser mais um contra um com o outro, né? É, eu... Eu aviso aí você, Ber, né? Que não ia valer a pena. Tirar... Agilidade. Mas, por que motivo? Ah, por causa da bazuca? É, então. Eu falei, granada. Agora, a parada é que, tipo assim, eu ainda tinha mais um foguete ali na bag, entendeu? Eu não usei porque... Eu queria... Eu queria puxar o rumo de Chaco. Eu tava repogado. Eu tava repogado. Eu tava louco! Eu tava louco! Beleza. Foi muito bom, meus queridos. É. Eu tô bem enferrujado ainda de mestrar a arena, mas me diverti bastante. É, sem problema. Não, tô tranquilo. Ok, isso foi nada demais, pô. Foi uma pena também que a LG não pode vir, né? É, pô. Ele tá... Ele tá tentando resolver até agora, por conta da internet dele. Não sei qual foi, não. Faltam os outros agora. Eu vou fazer anotações pra combater foguetes. É. Agora, a parada é que, tipo assim, é que vocês começaram muito perto um do outro, tá ligado? É, também tem esse problema. Se eles começassem um pouco mais separado, aí, tipo, curto ao invés de ser toque, tá ligado? Aí a gente não teria pego os dois nenhum foguete ali na sua. Mano, o alcance da bazooka é alcance médio. Tipo, não importa a distância. É mais... Não, pô, a parada é que vocês dois, tipo, tomaram o mesmo tiro na primeira rodada, tá ligado? É, então. Exato. O que... Pô, mas se tivesse sido um ódio controlável em vez de velocidade mortal, hein? Acho que mudaria um pouco a batalha. É isso. A parada é que, tipo, pra usar... Pra usar velocidade mortal decente, você tem que pegar o poder de morte, pô. Tem um poder que você aumenta um de... É, o morte ou o universitário. Sim. Cara, eu só percebi isso depois. Quando eu terminei as fichas. Ixi. Tudo bom, tudo bom. Faltava, tipo, minutos. Faltou um P. E a facilidade também. É... Esse feedback de começar longe ou perto em alcance curto do amigo, eu acho que é importante. Se tem mais alguma outra coisa, se vocês gostariam de comentar, eu sei que a gente não fez a quest do mapa, mas o feedback é bem importante. E nem teve tempo. É isso. É. Eu já ia... Eu já tava me afastando porque eu queria ativar um dos... dos pilares. É, o meio tempo. E eu vou... Ah, beleza. Eu já comecei a batalha com 37 de vida. Não... Não... Complicado. É isso. A gente... Eu e o Kevin nem pensou em, tipo, em Ativar Ritual porque a gente tinha muita pouca vida inicial em comparação, tá ligado? Tipo, o Kevin tem 25 de vida máxima, tá ligado? Aí a gente pensou, pô, se a gente for fazer, a gente vai só... Só se ferrado. E além do que, tipo, nossa build era muito de combate rápido, né? A gente tinha que acabar rápido, senão a gente perdia. É, interessante. De se explodir. Literalmente. Acabou mais do que possível. Se a gente tivesse começando naquelas casas ali, teria nem como. É isso. A gente deu muita sorte que começou curto, né? Curto ao meio, pra gente, funcionaria. Mas... Doideira isso aí. E também que também você começou primeiro, né? Enfim. É, mas a minha build é pra isso, pô. Eu tenho mais... Eu tenho mais... Quanto de iniciativa? Deixa eu ver aqui. Eu tenho mais 12, pô. Obrigado. Eu tenho mais 12... Ah, Rui! Tu não disse que você ia fazer alguma mudança em relação às armas de longe? Eu não lembro. É... É em relação à munição. Ah, tá. Lembrei. Isso. É... Pra agora, que é um combate só, não fez tanta diferença, mas pro campeonato as munições, elas vão gastar de combate a combate. Sim. Tá bom. É, então... É, então... É, então... É, então... É farão, minha build. É isso. Vai ser tensa. Eu não sei ainda... A gente ainda tem... Tem muito chão ainda pra andar. Tá bom? Aham. Me esperem na arena PVP de verdade, hein? É... E tem consumíveis, tipo cicatrizante, granata... Não sei se como... É... Muito provavelmente eles vão ser usados também. A gente vai ver se... Vai ter uma progressão de arena pra, tipo, ganhar itens e tal. Porque como vai ser chaves, né? É... A gente tava combinando dessa forma, assim. Da última vez, acho que foi 16 combates no total. E... Os primeiros combates de todo mundo vai ser no mapa mais básico. Daí o segundo combate vai ser no mapa mais tenso. E daí o terceiro, quarto, e daí o quinto e último, a final, vai ser no mapa do medo. Ah... Cada mapa ele vira mais complexo. Esse aqui é o mais simples de se fazer a quest. Tá? Ah... E... E daí talvez no meio, entre uma troca de mapa ou outra, você vai passando pra outra chave. Tipo, semifinal, pra final e tal. Você, quem sabe, receba alguns itens. Mas não sei. A gente vai decidir ainda. Tá bom? Ah, isso é legal. Legal. Tem tipo um lugar de reestocar, né? Tipo assim, você pega um item de categoria 1 no arsenal que tem ali na arena. Seria legal. Isso. Pega um de 3. Recarrega a munição. Você chegou até aqui e você ganhou um checkpoint. Eu gostei da dash, irado. Ou tu pensa só em questão de item ou next? Next, deixa. De item, a princípio. O next a gente... É... Voltou pra manter. Justamente porque o 25 não é tão baixo e também não é tão alto. Sim. Tá bom? Tipo, é relativamente simples. Você construir uma build de 25% e tem muita opção pra se fazer. Beleza? Beleza. Beleza. Ok, meus queridos. Muito obrigado. Eu vou partir pra segunda... Segundo combate. Tá bom? Beleza. Beleza. Valeu, Erey. Eu quero ver isso. Eu agradeço muito a vocês aí por participar. Boa noite. Tamo junto. Boa noite. Muito boa noite.